A Sorana não perde negócio, ainda mais esse final de semana, né, Maza? Exatamente, o feirão também é aqui na Sorana, preparamos a melhor condição e melhores ofertas pra você aqui na Sorana nesse sábado e domingo. Então ele vai provar agora, olha que bonitão. T-Cross 200 TSI a partir de R$ 86,7. E toda a linha T-Cross, inclusive as versões que muita gente não acha no mercado. Exatamente, T-Cross 250 TSI, na versão Highline eu tenho todas as versões, todas as cores, inclusive a top de linha. E claro, com ótimo atendimento. Gosta de Tiguan? Tem aqui no Showroom pra você conhecer versões. Tiguan, todas as versões, a pronta entrega, com taxa zero em todas as versões, inclusive na R-Line. Olha que linda essa R-Line. Vamos falar um pouquinho de Polo, gente. O Polo, todo mundo que dirige quer comprar um. É o carro mais vendido, né? Polo 200 TSI a partir de R$ 62,990, com 60% de entrada e 24 vezes sem juros também. Tá fácil de você comprar Polo e todas as versões pra você conhecer no Showroom. Gente, traga o carro usado, entra na troca, né, Maza? Melhor avaliação, vou fazer nesse final de semana, não vamos perder negócio. Agora, presta atenção na novidade que todo mundo quer ver de perto. A versão nova, essa esportiva GLI, tá aqui pra você conhecer. E tem condição pra Jetta a partir de quanto, Maza? Então, Jetta 250 TSI a partir de R$ 93,990, com 60% de entrada e 18 vezes sem juros. E venha conhecer essa belezura de veículo esportivo Jetta GLI. Tudo isso pra fechar negócio esse final de semana. Avenida Braslemin. 2-9-5. Telefone. 21-41-5811. O telefone do Melhor Negócio. Venha pra cá esse final de semana, não vamos perder negócio. E, claro, o seu carro entrar na troca, vale dinheiro e você feliz da vida. Sorana. É isso aí, vem pra cá.